Música Oi gente, tudo bem? Então hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do Manual de Estudantes de Medicina em parceria com a Harumi, que também é estudante de medicina, que tem um canal muito legal aqui no YouTube, então se você não conhece, vai lá conhecer o canal dela, assistir o vídeo que ela fez sobre o mesmo tema, porque aqui no Manual de Estudantes de Medicina é justamente isso. Eu aqui em Santa Catarina faço faculdade de medicina, a Harumi faz faculdade de medicina lá em Belém, e a gente grava vídeos sobre o mesmo tema para mostrar diferentes visões e qual que é a experiência de cada uma na faculdade. Então o vídeo de hoje é sobre... Júlia, me perguntam sempre, né? Então, Júlia, o que eu faço no início da faculdade? Eu faço projeto? Eu faço liga? Eu faço monitoria? Como é que... O que eu faço? Você já está mais adiantada no curso? O que você fez? O que você se arrepende? O que você pensa? Então assim, para começar introduzindo esse vídeo, a primeira coisa é... Meus pais são médicos, meu irmão também. Então eu sempre tive uma orientação muito fácil, eu tive uma orientação tranquila quanto a isso, na minha vida desde o início do curso. Então, desde o início do curso eu participo de projetos, eu me envolvo em pesquisas, eu apresento trabalhos em congresso, eu mando pôster, escrevo artigo, e o que eu tenho de mais, mais, mais importante para falar é o seguinte. No início do curso, por incrível que pareça, se você acabou de entrar no curso, no início do curso você acha que você não tem tempo, que é muito corrido, que tem muita coisa para fazer e tudo mais, só que, acredite, piora. Então, o início do curso é sim o momento para você iniciar nos projetos, para você fazer as monitorias, para você fazer as ligas, o início do curso é o momento mais tranquilo para você fazer tudo isso, é onde você vai ter mais tempo, você vai conseguir se organizar melhor, você pode programar conforme cada ano que você quer fazer, e não deixar se atribular tudo para o final do curso, ali para o quinto, sexto ano, é muito complicado você fazer liga, fazer monitoria, fazer projetos e tudo mais, porque o ritmo é diferente, é um ritmo de internato, é um ritmo de estudo para a prova de residência, então você realmente preparar o seu currículo desde o início do curso, é muito mais fácil, muito mais fácil, do que deixar atribular tudo para o final. Então, o meu conselho é sim, entre para projetos, entre para ligas, e faça monitorias, participe de tudo que você tiver vontade, palestras, congressos e tudo mais, é o momento de você estudar inglês, é o momento de você estudar espanhol, é o momento de você se dedicar a coisas que vão enriquecer o seu currículo, além de se dedicar, obviamente, ao conteúdo da faculdade, mas coisas que vão agregar conteúdos e informações, além daquilo que você aprende na sala de aula, ou seu método EPBL, que você estuda e tudo mais, é o momento de você organizar ali o que você quer aprender a mais, e além de tudo isso, por exemplo, fazer estágios e coisas diferentes, também vão te ajudar a direcionar mais coisas que você gosta, coisas que você não gosta, vão te ajudar a decidir a sua futura residência, a sua futura especialização, tudo mais, eu tenho um exemplo muito, muito importante quanto a isso, é que é o seguinte, quando eu entrei na faculdade, bom, meus pais são cardiopediatras, para começar o entendimento, quando eu entrei na faculdade, eu neguei a todo custo que eu ia fazer cardiopediatria, e eu queria fazer neuropediatria, então o que eu fiz? Eu fui fazer um estágio na pediatria, e eu passei por várias especialidades, e nesse momento eu descartei algumas, incluindo a neuropediatria, que era o que eu entrei pensando que eu ia fazer, então, fazer estágios, fazer pesquisa, fazer monitoria, a liga também vai te ajudar a ter esse direcionamento, de chegar mais para frente no curso, sabendo um pouco mais o que você gosta, o que você não gosta, às vezes não necessariamente decidindo qual a sua especialização, mas só pelo fato de você descartar especialidades e coisas desse gênero, já te ajuda muito na hora de escolher uma especialização na inscrição para a prova de residência, que é um momento também bem tenso. Então, assim, tudo que você conseguir fazer é lucro, mas também você tem que tomar muito cuidado para não se sobrecarregar. Eu tive um momento no início do curso em que eu estava tendo muita aula, estava tendo muita prova, e eu estava em muitos projetos, estava envolvida em muitas coisas, então eu acabei me sobrecarregando. Então, também você, além disso, de você ir atrás das coisas, para ver o que você vai fazer e tudo mais, você também tem que se organizar e ver o que você dá conta de fazer, porque não adianta também você tentar fazer um monte de coisa e, no fim, não fazer nada, porque se sobrecarregou e ficou tudo pela metade. Então, também tem mais uma dica aí de você se organizar quanto ao que você vai fazer, o que você quer fazer e tudo mais. E o último detalhe que eu preciso falar é que as coisas não vão cair no seu colo. Você não vai entrar naquele projeto de pesquisa, não vai enviar um trabalho para um congresso, não vai fazer nada se você não for atrás, se você não se dedicar, se você não estudar, se você não ir atrás do professor, não encher o saco do professor, porque, às vezes, não é que o professor não quer te ajudar, é que realmente ele não tem tempo, ou ele acaba esquecendo, porque tem muita coisa para fazer. Então, vai atrás mesmo, manda e-mail, liga, sabe? Tipo, vai atrás das coisas que você quer fazer, dos projetos que você quer participar, se você tem alguma ideia, conversa com o professor, sabe? Tipo, nada vai cair no seu colo, você precisa ir atrás, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, foi super rápido. Assim, tudo que eu fiz no início da faculdade, não me arrependo, se eu achei que faltou alguma coisa, não, porque eu me programei desde o início da faculdade, como eu falei para vocês, a cada ano que eu queria fazer, e está dando bem certo até agora, né? Assim, na medida do possível. Então, é isso, a gente fez super rapidinho, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de deixar um comentário para eu saber que você gostou, e também de ir lá no canal da Harumi ver o que ela falou sobre esses assuntos, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.